É pessoal passando aqui para mostrar a chuva, a primeira chuva de 2024, primeiro de janeiro começou assim ó, graças a Deus ó, muita chuva aqui no nosso Goiás, principalmente a nossa Goiânia olha aí, que maravilha, olha, que benção, aí sim, olha isso aí e o melhor gente, não está trovejando, não está relampiando, não está ventando é uma benção, minha filha está aqui que bebe água da chuva, a árvore está boa? Oi? Tem gosto de água aí Tem gosto de água, né minha filha? Minha filha, comida parecida está firma, aí o celular não faz milagre não olha aí gente, que chuva maravilhosa, olha aí, olha que benção graças a Deus, hein seja bem-vinda a chuva, a primeira chuva de 2024, primeiro de janeiro, graças a Deus, olha é uma benção olha é isso aí, olha que benção, gente, isso aí, bom demais, hein muito maravilhoso até as luzes de enfeito natal apagou devido a chuva, tem aquela lá fora piscando, olha lá bem fraquinho, olha lá, está lá, sobrevivendo lá tem que ter esse aí, pessoal, que tudo escondeu até o próximo vídeo, deixa o seu like e inscreve no nosso canal, uma tudo na cidade grande Tchau